cronológico. Quanto mais eu envelheço, mas eu tenho medo. Quanto mais eu tenho medo, mais eu vou tendo consciência do mundo. Eu comentei um dia numa aula que, diante de uma piscina nova numa casa em Florianópolis, eu desci como desse uma pessoa na minha idade. Primeiro, botei a ponta do pé para ver a temperatura da água. Depois, segurando na escada com uma firmeza notável, fui afundando aos poucos, sem saber a profundidade da piscina, ou se eu passaria mal, ou se eu poderia estar. E, finalmente, aos pouquinhos e molhando o Chile, os países baixos, as áreas europeias, eu fui afundando na piscina. Meu sobrinho de 18 anos se atirou na piscina. Ele tem 18, eu tenho 52. A consciência nos torna covardes. Eu jamais vou hoje a qualquer lugar sem reserva de hotel, planilha Excel, com tudo anotado. Eu não saio sem remédio, just in case, para isso ou para aquilo. Levo guarda-chuva, casaco, lenço e, se precisar, um papel higiênico escondido na maleta, porque pode ser que não tenha. Jovens nunca saem de guarda-chuva à rua, jamais. Guarda-chuva é sinal de idade, sempre. Jovens jamais acreditam que vá chover sobre eles. E, se chover, eles se esconderão da chuva. E eu acredito que sempre choverá sobre mim. Naquele momento, a consciência nos torna covardes. Eu levo óculos extra, eu levo guarda-chuvas, eu levo casacos. Quanto mais eu envelheço, maior fica a necessaire dos remédios, em particular. O que significa isso? Eu percebo que a vida tem riscos e que a ignorância é uma benção. Ou seja, quanto menos eu soubesse dos riscos do mundo, melhor eu faria. E o que fazer com essa consciência? O que fazer com o fato que eu sei que, enquanto os outros gritam dia 31 de dezembro, feliz ano novo, eu digo, vai ser um ano igual a todos. Só que mais velho. E um ano mais próximo da morte. E como dizer isso sem estragar a festa dos outros, né? Enquanto eles cantam este ano, quero paz no meu coração. Quem quiser ser um amigo que me dê a mão. E eu penso, cada vez terei menos amigos. Porque eles estão morrendo ou se afastando. Porque a ignorância é uma benção. É uma benção profunda. É uma benção profunda. Obrigado.